Minha gente, nós já mostramos um recurso que existe aqui na Defesa Civil de São Paulo, só que agora nós recebemos autorização para começar a usar esse tipo de equipamento. Olha que coisa bacana, esses drones enormes. E eles têm um fumacê, sabe aquela fumaça para matar o mosquito transmissor da dengue? Eles têm aquela capacidade, inclusive, de sobrevoar as casas, os imóveis, que estão fechados. Às vezes a Defesa Civil não consegue encontrar o proprietário e fica ali aquela água acumulada. Então esses drones, sobrevoando esses locais, vão começar a fazer esse serviço. Isso é muito bacana. E sabe por que nós estamos mostrando isso? Até para fazer um alertamento da lista das cidades aqui que estão, infelizmente, com a epidemia de dengue. A lista dos bairros. São bairros, tem cidades, tem a lista das cidades, mas o pessoal antecipou a lista dos bairros aqui. Vila Jaguará, Parque São Domingos, Itaquera, Jaçanã, São Miguel Paulista, Vila Leopoldina, Anianguera, Temembré, Campo Limpo, Vila Maria, Guaianazes, Lapa, Água Rasa, Lajeado e Vila Medeiros. Leide Paola, o pessoal que mora principalmente nesses bairros tem que tomar muito cuidado, porque a dengue mata e os números não param de subir. Agora esses drones vão começar a ser usados a partir de agora, né? Nós já tínhamos feito o alerta aqui, né, Leide? O alerta é sempre muito necessário agora, né, Passai? A gente está falando em mais de 25 mil casos aqui em São Paulo, né? Então esses recursos que vão chegando agora, além de importantes, eles são muito necessários. Agora são 15 bairros aqui na capital paulista que estão nessa situação de epidemia. E a gente vê esse drone chegando agora, eles vão ser inaugurados. O prefeito de São Paulo está aqui também, a gente está no bairro Água Branca. Vocês veem que é um drone muito maior, né, do que aquele tradicional que a gente já conhece. Ele tem um metro de diâmetro, ele tem um peso total junto com o produto de 25 quilos. Vocês estão vendo aqui, olha, esse galão aqui é onde vai o inseticida. Ele tem capacidade para colocar 10 litros de um produto, um produto muito importante, né? Um inseticida que é fornecido pelo Ministério da Saúde. Ele vai ser jogado em todos os lugares onde um outro drone, que é o drone que já é utilizado pela Guarda Municipal. Esse drone, são 26 drones que já são usados para fazer o mapeamento dos lugares onde tem os focos do mosquito. E aí esses novos drones que chegam agora, são 5 drones, eles vão direto já nesses locais, principalmente naqueles terrenos abandonados, onde a gente sabe que tem muito foco do mosquito. E ele vai jogar direto esse produto, então, que vai ficar nesse galão. Então, muito importante agora, né, passar. A gente está vendo um cenário epidemiológico aí muito grave, muito preocupante, com mortes que já foram registradas também aqui em São Paulo. Foi criado um comitê para decidir todas essas estratégias a partir de agora, né? Outras estratégias vão ser tomadas daqui para frente, já que os números não param de subir, tanto o número de casos como também o número de mortes. Então, esses drones aqui usados, vão começar a ser usados agora nessas ações. Ô, Paula, muito obrigado pelos detalhes. Que bom que nós temos a tecnologia hoje em favor das vidas humanas, né? A dengue mata e nós ficamos satisfeitos em saber que esses drones vão ajudar a controlar a doença.